o ato eu sou o gladioliver bom eu estou neste momento aqui no modelo que eu chamei que eu chamei anos vídeos anteriores aqui ok então file open recent ball sculpting aqui está ele ok ela não foi consolidada então nós vamos vir aqui sculpt mode object mode venho aqui 7 apply e eu vou fazer o seguinte file agora eu vou exportar file sem vez ela é um ball sculpt 1 eu vou colocar ball sculpt 2 e isso aqui qual é a diferença entre uma e outra uma não está com as operações consolidadas e essa está ok então a gente vai no sculpt mode ok é e no campo de modo nós vamos fazer uma coisa a diferença que eu vou vir no edit mode edit mode preste atenção que isso aqui é é uma dica preciosa aqui eu vim aqui e montei esse bumbum aqui o bumbum está montado no sei esse bumbum né é ele está montado aqui no meu object mode no meu eu vou passar para o sculpt e agora veja que eu fiz como eu dupliquei em edit mode ela é uma peça única e sendo uma peça única eu posso vir aqui no meu clay stripes aqui puf veja eu pinto uma coisa só ok isso aqui faz parte da mesma vou dar um f aqui para diminuir um pouquinho isso aqui é parte da mesma geometria ok ela está linkada apesar dela está interpenetrada agora se você vier aqui no advancer e dá um topology veja só ela não é mais agora eu estou trabalhando com esta ou com esta isso aqui é interessante ok então o topology ou face 7 que seria seria o equivalente aqui a você designar quais são as faças que você quer ok é um equivalente matemático do ano da da máscara ok você pode fazer e você pode ter alterações na sua topologia ok e aí vocês podem me perguntar mas isso é meio bobo né olha não é meio bobo se você passar vejam só eu tô aqui não opa vejam só eu estou movendo tô fazendo deformações em tudo ao mesmo tempo mas eu venho um e dom topology eu faço deformação só naquilo que me interessa se o objeto foi construído dessa forma separada como vocês estão vendo e isto aqui é bacana cara porque você pode ter peças ainda na fase de de blocagem do teu objeto e você pô por um acaso né você ainda quer que o fazer algumas alterações nas partes individuais do seu seu objeto e você consegue fazendo um mascaramento via topologia ok não funciona mais quando você der o seu primeiro da na topo aqui o seu da na mexe ok que é aquele famoso é shift r aqui ok não fizer isso aqui provavelmente control r pouf provavelmente eu não tenho mais não há mais o que fazer aqui objeto é só um ok bom acho que isso é interessante de vocês terem a noção desses conceitos porque isto aqui modifica radicalmente a tua o teu processo ok neste caso específico vamos reduzir um pouco aqui eu vou vir aqui na frente onde tá menos menos destruído né e e vamos fazer uma outra seleção aqui que é a seleção de painting multi draw font face set vejam eu posso desenhar aqui uma determinada face ou e outra e outra aqui por exemplo ok isso aqui são regiões que eu mascarei mascarei ok ah e o que acontece bom se eu mascarei essas regiões o nosso amigo passa reto nessas no os processos que ele usa aqui pra você dar um você amaciar a gente já passou por isso já sofreu isso lá no no na da calcinha da nossa modelo ok quando você vem aqui aqui para ajustar as coisas aqui ó simplify o meu simplify aqui não é aqui né é aquele não é simplify chover eu nunca me lembro nunca me lembro onde estão as coisas aqui ou tá aqui embaixo aqui em flat é isso aqui é relax e set aqui eu vou fazendo que eu vou relaxando na verdade eu relaxar tudo ao mesmo tempo agora né mas não é disso que eu estou falando eu estou falando o seguinte eu vi aqui no meu aqui quem eu vou pintar um pouquinho ok se eu vier aqui e der um 6 7 eu só vou pintar o cadê você aqui é que ela é que ela ela tá com não ela não tá com nada eu acho que eu acho que o 6 7 me deveria me permitir pintar só na minha área eu não sei se ele tá compreendendo o mascaramento exato mas é esquisito aqui viu bom é o nosso amigo afirma que se você vier aqui pintar e pintar na área aqui veja só se ele vem aqui automatic e você pinta só na área por que que você faz eu não faço amigo então é pode ser que isso seja problema do nosso open recent ball sculpting no aqui está a gente tá sempre testando né os nossos testes não são iguais aos deles porque os deles são bonitos os nossos são horrorosos ok então a gente vem aqui é que é na pintura draw face set vou pintar um troço aqui não sei como ele faz chover shift aqui ó com shift shift apertado eu dou essa esta está enfim né do esse negócio aqui agora faço essa amenização aqui o caspita pensar e escrever e tudo ao mesmo tempo eu vou estar fazendo o mesmo que o dele né e agora eu vou vir aqui na onde onde é no advanced advanced automatic faces lap ele precisaria agora faz cara ela não faz em dynamesh por que não faz porque ela não entende os islands né ou então você vem aqui fora veja só aqui fora e faz ah isso aqui eu tô gostando cara isso aqui eu tô começando a gostar bom o que mais a última coisa aqui última coisa não né eu tenho várias coisas aqui que o nosso amigo faz mas uma delas que eu achei muito interessante é o seguinte shift a eu vou dar um mesh plane mesh plane geva subi lo aqui um pouquinho ok vou dar um um object shift add subdivide dá um subdivide bem alto 50 por exemplo né ok eu tenho meu objeto aqui pronto para o sculpt ok e o meu sculpt e se eu vier aqui é bom vou mover vou criar isso aqui até devia ser mais mais forte mais strength aqui eu venho aqui e faço essas alterações aqui cara f vamos altera de verdade isso aqui aqui assim agora não tanto né f eu tenho esta configuração aqui ctrl z 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 agora se eu vier aqui e der um no meu advanced de novo cadê meu advanced caspita advanced de onde está você advanced eu dou um 6 mesh boundary fez 7 eu já demonstrei aqui e fizer a mesma as mesmas alterações veja o que vai acontecer haha eu recrio o objeto aqui ele faz fechado e isto aqui é bem interessante ok muito bem essas aqui são maneiras de você mexer a sua topologia vou avaliar se eu falo em 6 sets também mas na verdade nós já chegamos na ponta do nosso vídeo por enquanto é isso aí e nos vemos no próximo vídeo